Então, na aula anterior, a gente falou sobre uma propriedade importante da derivada, é que a derivada está relacionada com o crescimento, ou então com o decrescimento da função original. Então, isso aqui é importante, da função original. Sempre que a derivada for positiva, significa que ela é crescente. Sempre que a derivada for negativa, significa que ela é decrescente. Então, os chamados pontos críticos, que são os pontos em que a derivada dá exatamente zero, são os pontos em que ela muda o sentido dela. Ela, de repente, está crescente e passa a ser decrescente, ou então, contrário. Então, os pontos críticos são os candidatos a pontos ótimos. O que você vai entender aqui como ponto ótimo? Ou é um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo. Então, quando você deriva igual a zero, pode ser um ponto de máximo, e o ponto ser o ponto de mínimo. Também teria uma outra alternativa, só que isso aqui é mais raro, que é o que a gente chama de ponto de cela. Ou então, como é mais formal, ponto de inflexão. São pontos em que não são nem de máximo, nem de mínimo. Existem esses casos extremos aqui, depois vou comentar um pouco sobre eles. Mas, sempre que você tiver um ponto crítico, na maioria dos casos, ou vai ser um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo. E aí, a gente não sabe. Então, se a gente desenhar, por exemplo, um gráfico só, teórico, abstrato aqui, de uma função qualquer, um gráfico assim, esse ponto aqui, ele é um ponto com derivado igual a zero, e esse ponto aqui, também é um ponto de derivado igual a zero. Esse cara aqui é um ponto de máximo, e esse cara aqui é um ponto de mínimo. Então, a pergunta é, como é que você vai diferenciar se o ponto é de máximo ou de mínimo? Sem precisar desenhar o gráfico, porque ele é um gráfico que, muitas vezes, é muito mais complicado, tá? Do que responder essa pergunta diretamente. Então, a gente vai, para responder essa pergunta, nós vamos, exatamente, calcular a segunda derivada. Então, a segunda derivada, que é a derivada da derivada, a F duas linhas, você deriva duas vezes, certo? Então, lembra que a derivada é como se fosse uma máquina que transforma uma função. É como se você jogasse a função nessa máquina duas vezes, né? Tipo, carne moída, né? Às vezes, você quer uma carne bem moidinha, você moe ela duas vezes, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Então, a segunda derivada, o sinal dela, é que vai determinar se o ponto é de máximo ou ponto de mínimo, tá? Então, se a derivada, a segunda derivada for positiva, significa que o gráfico da função, ele está voltado assim para cima, tá? Então, positivo, está feliz. A boquinha é feliz aqui, certo? Lembra que positivo, a boquinha é feliz, tá? Então, esse aqui é um ponto de mínimo. Certo? Se for negativo, aí a boquinha é triste, né? Coisa negativa te deixa triste. Então, é um ponto de máximo. E aí, tem um caso ainda raro, tá? Que a derivada poderia ser igual a zero. No caso da derivada ser, a segunda derivada ser igual a zero, é que aqui tem aquele negócio que eu falei para vocês, tá? Que é o ponto de sela. Então, esse aqui é o ponto de sela. O ponto de inflexão. A gente vai ver um exemplo para cada uma dessas possíveis situações, tá? Então, podemos continuar? Vamos pegar aqui... Opa! A gente devia ter colocado. Página 9. Vamos pegar um exemplo bem simples. Que a gente conhece já desde do ensino médio, né? Vamos pegar aqui a função do segundo grau. 3x² mais 8x mais 4. Você quer saber o quê? A pergunta é qual é o ponto crítico dessa função. Aqui eu estou colocando o ponto crítico, tá? Mas pode ser que uma função tenha mais de um ponto crítico, tá? Ela vai subindo, descendo, subindo, descendo, ela tem vários pontos críticos, tá? Mas aqui a gente vai ver que só tem um. Então, qual o ponto crítico dessa função? Não, é uma função maluca. Então, a função mais maluca ela pode subir, é, ela pode ficar subindo, descendo, né? Mas segundo grau, não. Por isso que eu já perguntei logo qual é o ponto crítico. Qual o ponto crítico dessa função, certo? E a segunda pergunta é determine se é um ponto de máximo ou mínimo. Sempre que a gente fala máximo ou mínimo, a gente está falando, está implícito aqui local, certo? Não é de todo o conjunto, certo? Só naquela região ali tem um topinho ou então tem um valezinho, certo? E aí, o primeiro passo é você saber quem são os pontos críticos. Os pontos críticos você acha fazendo como? Derivando, a primeira derivada, fazendo a primeira derivada igual a zero. Qual a primeira derivada dessa função aqui? 6x mais 8 mais zero, porque isso aqui soma. Então, você está atrás de saber o quê? Quais valores de x fazem com que a derivada da função original que tem a expressão dada por 6x mais 8, quais são esses valores de x que fazem essa expressão ser igual a zero? Ou seja, você tem uma equação aí. que equação é essa? É 8x mais 8x mais 8 igual a zero. Se você passar para o outro lado vai ficar 6x igual a 8 menos 8 e aí vai dar menos 4 terços. Então, o que é o menos 4 terços? É o ponto crítico. E aí, você tem que saber o quê? Você tem que saber se a derivada, a segunda derivada nesse ponto crítico é positiva ou negativa. Então, você calcula aqui a segunda derivada. Para você calcular a segunda derivada, você tem que derivar o que já foi derivado. De novo, é pegar a carne e moer duas vezes. Aí, moe uma, depois pega o que já foi moído e põe para moer de novo. Você não vai começar pegando outra carne, certo? Você pega o que já foi moído. E aí, se você derivar essa daqui, é mais fácil ainda. Vai dar quanto? 6. 6. E é 6 sempre. Para todo x que você coloca, é 6. Então, isso aqui vai dar positivo ou negativo? O 6. É positivo ou negativo? Positivo. Positivo. As coisas positivas te deixam feliz ou te deixam triste? Feliz, tá? Como é que é a boquinha? A boquinha é para cima, tá? Se a boquinha é para cima, o ponto aqui em que muda, né? De decrescente para crescente, é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Um ponto de mínimo. Então, esse ponto aqui, tá? É mínimo. É um ponto... É um ponto... de mínimo. O senhor tem relação entre o sinal e o ponto? Hã? Tem relação entre o sinal do x e o ponto que ele é de máximo ou mínimo? Não, não. Não. Isso aí não tem nada a ver. Isso é? A gente pode ter valores de x positivos ou negativos dando máximo ou mínimo, tá? Tudo depende da situação ou do problema. Você pergunta esse sinalzinho aqui, né? Isso. É, esse aqui não tem nada a ver, não. O importante... Os sinais que você tem que olhar aqui que são importantes é o sinal da segunda derivada. Esse sim é importante, tá? Esse... Aqui você vai olhar o sinal. Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é achar o ponto crítico. Ouça o ponto crítico se o Guermai é mais de um, certo? E o segundo passo é o quê? É... Você verificar se uma função está feliz ou está triste, né? A função feliz nós dizemos que ela é convexa. O que é convexa? Convexa é o sorrisinho para cima. Então, a segunda derivada ser positiva significa que a função é convexa. De a mesma forma, né? De forma simétrica, quando o sinal é negativo, a boquinha é para baixo, né? A concavidade é para baixo, nós dizemos que ela é côncavo. Então, convexa e côncavo. Então, funções convexas, você acha o ponto de mínimo. Funções côncavo, você vai atrás de saber o ponto de máximo. Tá certo? Tudo bem? Vamos colocar um outro exemplo para, dessa vez, vocês trabalharam um pouquinho aí. Pode ser? É, copie aí rapidinho. e aí a segunda tem que derivar, a derivada é, a derivada já foi derivada. Isso aqui, você pega essa tédia aqui e deriva de novo. Segunda vez, vamos lá. Dr. João, você tem a minha minha que eu cheguei? Hã? 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 Sim. Produção ao oeste. É? É o dia? Se não me desce. Ótimo, não sei, vai aí. Mas é, é o ponto de humilência ou é complementar? É complementar, é a sequência do outro. Hã? Hã? Segunda-feira, começa, depois de segunda-feira. Hã? Está na noite. Hã? Hã? Nossa, que é o valor. É confirmado. Não é complexo ou é o ponto mínimo, não é? Isso. Como é complexo, você vê pelo próprio desenho, não é? Se é assim, você só vai achar um ponto de mínimo. Não tem como. Se é assim, você vai achar um ponto de máximo. acho que vai ser na faça. introdução ao R. Vai ter falo. Introdução ao R. Ao R. R. R é a letra R. Esse aqui é um sólco chamado R. É, nesse caso é mínimo. Esse aqui é como se fosse um teste, né? Esse aqui, o objetivo disso aqui é achar alguma coisa, certo? O objetivo do primeiro passo é achar. Achar o quê? Ponto crítico. O objetivo do passo 2 é testar. Testar o quê? Se esse ponto crítico que você achou é de mínimo ou de máximo. É porque você já achou um ponto crítico. Você vai testar se ele é de mínimo ou de máximo. Se o sinal da segunda derivada for positivo, é porque é de mínimo. Se for negativo, é porque é de máximo. Senhor, o meu resultado, se fosse 6I quadrado, se fosse F2, X igual a 6I quadrado, o que é 6I? Iimaginável. Não, mas aí você não... Porque aí o quadrado ele é de mínimo junto. Daí ficaria negativo. Ou não, nesse caso, por ter em função de não... Não, porque é o seguinte, você não maximiza funções com imagem complexa. Tem que ser real. Então, não tem como. Porque os reais você consegue dizer quem é maior e quem é menor. Ah, 5 é menor do que 10. O 10 é menor do que 20. Mas com o complexo você não consegue fazer isso. Você não consegue dizer quem é menor do que outro. Então, não tem sentido de saber quem é mínimo. Você não consegue nem saber quem é... Você não consegue nem ordenar. Então, vamos colocar mais um exemplo aqui. Vou pegar outra função do segundo grau, tá? Facinha, só para vocês treinar. menos 2x ao quadrado mais 10x mais 3. Eu quero saber o seguinte. Eu tenho A. Qual? Quais, tá? Quais são os pontos críticos? Determine se são máximos ou mínimos, né? item C. Determine o valor máximo da função F. do segundo grau? Vamos lá. Vai ter vários cursos de género. E aí você vai sair de lá, sendo um ex-pete. E aí 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 Então 2,5 que é o ponto crítico Você não sabe se esse ponto É de máximo ou mínimo Agora vamos testar 2 2 Você vai pegar e fazer a segunda derivada A segunda derivada aqui vai dar quanto? Menos 4 Menos 4 é positivo ou negativo? Negativo Notícias negativas se deixam Triste Triste Está aqui a concavidade Está caracterizando a função côncava E na função côncava Esse ponto aqui é de máximo ou de mínimo? Olha aí De máximo Se é de máximo Significa que esse ponto aqui O ponto crítico que nós achamos É um ponto de máximo Está certo? Agora A última pergunta Vamos subir aqui um pouco A última pergunta diz o seguinte Pergunta seguinte Determine o valor máximo de f Esse ponto aqui 2,5 É o que Faz com que a função seja máximo Mas ele não é o máximo da função Veja que isso é uma diferença O valor que faz a função ser máximo Do valor máximo atingido pela função Como é que você faz Para descobrir o valor máximo Atingido pela função? Mas se eu for o valor máximo da função Eu estou considerando que o ponto Ele é o ponto de máximo? É Você tem que achar o ponto de máximo Nesse caso aqui é o ponto de máximo Certo? E aí você vai fazer o que? Você vai calcular quanto é que é o f De 2,5 Certo? 2,5 Lembra? Quem era a função? É menos 2x2? Então fica 2 Aí o x aqui no caso Vai ser o 2,5 Ao quadrado Depois Já me esqueci Mais 10x Mais 10x o que? Mais 3 Mais 3 Aí aqui Vamos lá 2,5 Ao quadrado Vai dar quanto? Aí você faz na calculadora mesmo Vai dar quanto? Ah, isso aqui tudo Não, só essa primeira parte Aqui 2,5 ao quadrado Dá 6,25 Mais Mais Ah, aqui eu esqueci De substituir É 10x 2,5 Mais 3 Aí 10x2,5 Vai dar? 25 Mais 3 Aí esse aqui vai dar quanto? 12,5 12,5 Mais 28 Mais 28 Aí se você faz a conta Vai dar o que? Vai dar 15,5 15,5 15,5 Né? Pronto Então esse valor aqui É o máximo valor Dessa função Então por exemplo Se essa aqui fosse A função A função lucro Tá? O lucro de uma firma De acordo com A Sei lá A quantidade de funcionários Que ela tem Certo? Então digamos que x É a quantidade de funcionários E o f de x É o lucro da firma Então qual é a quantidade Ótima de funcionários Seria o que? A quantidade ótima De funcionários Seria 2,5 E com 2,5 Ela consegue gerar 15,5 De lucro Não sei Pode ser 15,5 milhões Não sei o que é 15,5 15,5 reais De lucro Tudo bem? Então Uma coisa É o valor Ótimo O máximo O que gera O valor ótimo E outra coisa É o ótimo em si O máximo em si Tá certo? Tudo bem? Então vamos Falar mais de uma Mais uma coisa Vamos pegar Um outro exemplo Um outro Um outro Obrigado. 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 E aí, vamos lá? Ó. É... Primeira coisa. Achar a primeira derivada pra saber os pontos críticos. Essa função aqui, você pode perceber que ela é um produto, né? Então, pra você estabelecer um produto, você tem que lembrar daquela regra do produto, né? Como é que é a regra do produto? Vamos colocar aqui G de x E h de x para não confundir Com esse f que a gente está falando Então vai ser o que? Derivada primeiro Vezes segunda Mais, mantém a primeira E deriva segunda Aqui você tem a primeira Que é o x ao quadrado E a segunda que é log de x Então a derivada de f aqui vai ser quanto? Derivada primeira 2x Mantenha a segunda Mais Mantém a segunda Vezes 1 sobre x Certo? Então esse aqui vai dar quanto? Vai dar 2x log de x Esse aqui é mais x O que você pode fazer aqui Nessa expressão? Você pode colocar o x em evidência Dá para ver? Então x E aqui vai ficar 2 log de x Mais 1 Agora o seguinte A derivada tem que ser zero Só que a derivada é o produto de duas coisas Ou x é zero Ou x é zero Então o f' de x Igual a zero Implica duas coisas Tá? Primeira coisa Tem um produto aqui De duas coisas Ou x é zero Ou 2 log de x Mais 1 É zero E aqui no caso vai ser o que? Vai ser quanto? Log de x Igual a menos 1 É, opa Aqui faltou o igual a zero Então esse aqui vai ser Log de x Igual a menos 1 Então o que vai ser o valor de x? Lembra como é que é o log Se eu tenho assim Log De B na base B Igual a C Vou usar até outra caneta aqui Para Destacar Quando eu tenho assim Log De A Na base B Igual a C O que significa o que? B elevado a C Igual a A Quando você não tem nada E é log Porque a base é 10 Certo? Então você tem o que? Que 10 elevado a 1 meio Igual a x Ou seja Menos meio Opa Menos meio, né? Menos meio Igual a x Então é porque o x É igual a quanto? É 1 sobre Raiz quadrada de 10 Então tem esses dois valores De pontos críticos Tá certo? Depois O que você tem que fazer Para saber se é de máximo Ou de mínimo Você tem que fazer a segunda derivada Tá certo? Então lembra quem é a primeira derivada A primeira derivada é essa daqui É x Que multiplica 2 log de x Mais 1 Vamos levar Esse fato aqui Para a próxima página Tá? Então F' de x É igual a x 2 log de x Mais 1 Então quando você for tentar fazer a segunda derivada aqui O que é que vai acontecer? De novo você tem um produto Né? Quem é a primeira função aqui? A primeira função é o próprio x E a segunda função é 2 log de x Mais 1 Então Derivada dessa função aqui é Derivada da primeira Que dá quanto? 1, né? Vezes mantém a segunda Mais o que? O Mantém a primeira, né? Não É Mantém a primeira Derivada da segunda Derivada da segunda O que é a derivada da segunda, né? 2 vezes 1 sobre x Isso 2 vezes 1 sobre x Não Derivada de 1 que dá Dá 0, né? Então esse aqui, ó Vai cortar, né? Vai ficar quanto? 2 log de x Mais 1 Mais 1 Mais 3 Tá certo? E aí Olha só Quando O x É É É igual a 0 Quanto é que é o log de x, né? Aí você vai ter que lembrar um pouco Como é que é o gráfico da função log de x, né? O gráfico da função log de x é assim Tá certo? É Não existe valor 0, tá bom? Então, na verdade Vamos voltar aqui rapidinho Depois eu venho pra essa página de novo Essa função aqui Original Tá? Ela não pode ser definida Pra x igual a 0, tá? Então essa função aqui Ela tem que ser definida Sempre que o x for maior que 0 Tá? Porque x igual a 0 Não existe log de 0 Certo? Então Isso aqui teria que ser x positivo Então Nesse caso aqui É Essa resposta aqui Já Seria descartada Certo? Seria descartada O único valor que daria certo Seria o x Vamos chamar de x 0, tá? Que é 1 sobre Raiz de 10 E quando você pega esse x 0 O log dele vai dar menos 1,5 Certo? Log desse x 0 Que é x 0 Esse valor bem aqui Vai dar menos 1,5 Certo? E aí Nossa questão Vai saber se É Saber se o logaritmo Pra esse valor Se o logaritmo não Se a função Pra esse valor A segunda derivada É positiva Ou negativa Tá beleza? Então ó Vamos pra De novo pra Onde a gente tava Né? Então x aqui 0 Não importa mais Então a gente pode até Apagar isso aqui Certo? Essa aqui Não importa Importante pra gente aqui Vai ser quando O x Né? O x Foi igual A menos 1 sobre Raiz de Não É 1 sobre raiz de 10 1 sobre raiz de 10 Quando o x é igual A 1 sobre raiz de 10 O log De 1 sobre raiz de 10 Aí já viu Já fez a conta Tá? Era menos meio Porque foi de onde veio Essa conta arada toda Então como você coloca aqui Ó Chamar esse cara aqui De x0 Né? Então se você pega A segunda derivada Aplicada em x0 Vai dar quanto? Vai dar 2 Vezes Log de x0 Mais 3 Só que Log de x0 É quanto? Menos meio Então isso aqui vai dar 2 Que multiplica Menos meio Mais 3 E aí você 2 com menos meio Dá Menos 1 Mais 3 Vai dar 2 E agora a pergunta é 2 É positivo ou negativo? Positivo Tá? Então Se é positivo Significa que o ponto lá Que a gente tinha achado Esse x0 Certo? Esse x0 Igual a 1 sobre raiz Quadrada de 10 Esse ponto É um ponto de máximo E um ponto de mínimo É só você Lembrar o gráfico É 2 é positivo Coisa positiva Te deixa o que? Feliz Então a boquinha é pra cima Se a boquinha é pra cima O ponto é o que? De mínimo Então Aquele ponto crítico Que a gente tinha achado Bem aqui Esse ponto crítico Ele é um ponto De mínimo Tá certo? Você pode voltar na outra? Sim Ah, é só pra copiar Ah, é só pra copiar Ah, é só pra copiar Um dos Pronto? Então, veja que no caso de uma equação do segundo grau, o que acontece? A segunda derivada não é um valor constante, certo? E não sendo um valor constante, como é que você vai determinar uma coisa que não é constante se isso é máximo ou mínimo? Você vai determinar não em toda a segunda derivada, mas só no ponto que você achou como ponto crítico. É nesse ponto que você tem que verificar se é de ponto de máximo ou de mínimo. Tá certo? No caso de equação do segundo grau é mais fácil porque é constante. Então, é bem fácil de saber. Mas, em outros casos, você precisa aplicar ainda o ponto crítico na segunda derivada para saber se ele é um ponto máximo ou de mínimo. Tá certo? Vamos lá, então. Um outro tópico importante que eu quero abordar para vocês é o que a gente chama de regra de l'hôpital. Se escreve assim, tipo, l'hôpital, mas você fala l'hôpital, certo? L'hôpital. É francês. O que é essa regra? Quando a gente estava trabalhando com limites, a gente aprendeu sobre alguns limites especiais. Então, sei lá, limite de quando x vai para 1, de, sei lá, 3x mais 1 sobre x menos 1. Aí, o que acontece nesse caso aqui? Nesse caso aqui, quando x vai para 1, esse aqui vai ficando cada vez mais próximo de quanto? De zero, né? E aí, esse cara aqui, quando x vai para 1, ele fica cada vez mais próximo de 4. Ou seja, esse cara aqui, o limite dele vai ser ou mais infinito ou menos infinito. Tudo vai depender se é pela esquerda ou pela direita. A gente viu esses exemplos. Então, ó, qual é... Por que a gente conseguia resolver esse tipo de problema? Porque aqui embaixo dá zero, mas aqui em cima dá um número positivo e a gente consegue resolver. Outros casos especiais, como esse daqui, ó, limite de quando x vai para 1, certo? De x² menos 1 sobre x menos 1, a gente também consegue resolver. Como é que a gente consegue resolver esse tipo de situação, né? A gente rearranja isso daqui, né? Isso daqui é x mais 1 vezes x menos 1. E aí, corta isso daqui, né? Vai dar limite de quando x vai para 1, de x mais 1. E esse aqui vai dar 2. Veja que o fato do limite daqui ser zero e esse limite ser zero não impede que a gente calcule o limite final, né? Porque seria uma indeterminação. Zero sobre zero, quanto é que é uma coisa zero sobre zero. Então, em alguns casos a gente consegue calcular, como é esse caso bem aqui. Isso daqui foi o que a gente já viu anteriormente. Agora vamos ver o seguinte caso. Exemplo. Calcule o limite de quando x vai para zero. De e elevado a x menos 1 sobre x, certo? Vamos analisar um pouco. Aqui você tem duas funções. Uma no numerador, outra no denominador. Quando x vai para zero, o denominador vai para quanto? Vai para zero também, óbvio, né? E quando x vai para zero, o numerador vai para quanto? Um exponencial, qualquer coisa elevada a zero, dá 1. 1 menos 1, zero. Então, seria um caso aqui de indeterminação, zero sobre zero, certo? Só que você não consegue rearranjar do mesmo jeito que você tinha feito aquele, esse exemplo bem aqui. Não tem como você rearranjar isso daqui. Então, você precisa de uma nova técnica para lidar com esse tipo de situação. Essa regra, essa técnica, que é a regra de L'Hôpital. O que é que diz a regra de L'Hôpital? Diz o seguinte. Quando limite de x indo para algum determinado valor, que eu vou chamar de x zero, de f de x sobre g de x for indeterminado. O que é indeterminado? Pode ser, sei lá, zero sobre zero, infinito sobre zero, infinito sobre infinito, qualquer coisa desse tipo aqui é indeterminado. Então, quando isso aqui for ocorrer, temos o seguinte, que o limite de x, quando vai para esse valor, pode ser calculado pegando o mesmo limite, para o mesmo valor, só que em vez das funções originais, as suas derivadas. Deriva em cima, deriva embaixo. Importante, isso aqui não é uma regra de derivação, é uma regra de cálculo de limites, certo? Você quer calcular um limite que deu indeterminado. Se for zero sobre zero, mais infinito sobre zero, infinito sobre infinito, qualquer coisa nesse sentido. E o que é que você faz? Você deriva. Em cima, deriva embaixo, calcula o mesmo limite. E se continuar indeterminado, deriva de novo. Se continuar indeterminado, deriva de novo. Em algum momento, vai deixar de ser indeterminado e aí você consegue responder o valor do limite, está certo? Então, pegando esse exemplo inicial ali, limite de quando x vai para 1, e elevado a x menos 1, sobre x. Por que indeterminado? Não, isso não vai para zero, né? Por que indeterminado? Porque esse cara aqui vai para zero e esse cara aqui vai para zero. Então, pela regra de L'Hôpital, aqui nós estamos utilizando a regra de L'Hôpital. Quando você tem uma situação de indeterminação, você pode derivar em cima, derivar embaixo e manter o limite. Se eu pegar e derivar aqui em cima, vai dar quanto? x, é elevado a x, né? Porque a exponencial não altera pela variada. A constante menos 1 fica zero. E x, derivada de x, é quanto? 1. Agora a pergunta. Quando x vai para zero, o derivador vai para quanto? Quando x vai para zero, o denominador vai para 1. Está parado. E quando x vai para zero, o numerador vai para quanto? Entende a 1. Entende a 1. Então, isso aqui não é indeterminado. Na verdade, isso aqui é determinado. Isso aqui é quanto, na verdade? Quando x vai para zero, isso aqui vai para quanto? Vai para 1. Então, esse limite inicial, que era indeterminado, você consegue calcular. Ele é 1. Então, a regra de L'Hôpital, ela serve para você calcular esses limites, tá? Quando você tem problemas iniciais. Tá bom? Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui embaixo, logo aqui, um exemplo para vocês pensarem. Exemplo é o seguinte. Calcule limite. Eu tenho que fazer esse exemplo. Calcule limite. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Então, perceba o seguinte, primeiro, quando o x vai para 1, aqui o denominador se aproxima de quanto? De zero. Quando o x vai para 1, o logaritmo de 1 também é zero. Então, você tem uma indeterminação de zero sobre zero. Se você tem uma indeterminação, seja qual for, você pode usar essa regra de L'Hôpital. Você mantém o limite aqui, o limite é de quando o x vai para 1, e você deriva em cima e deriva embaixo. Então, derivar aqui em cima vai dar quanto? A derivada de logaritmo de x é o quê? É 1 sobre x. A derivada desse cara aqui é quanto? É 1. Então, quando o x vai para 1, o denominador agora vai para 1. E o numerador vai para quanto? Quando x vai para 1, também vai para 1. Então, 1 sobre 1 não é indeterminado. Dá para determinar. Quanto é que é? É 1 também. Tá certo? Então, sempre que você estiver calculando o limite e esse limite for indeterminado, você pode usar essa regra de L'Hôpital que é derivar em cima e derivar embaixo. Então, essa regra de L'Hôpital é uma aplicação de derivada. A derivada também serve para você calcular alguns tipos difíceis de limite. Tá certo? Então, certo.